Bom, nessa questão de polêmica, vocês se meteram na maior polêmica da história do Flow nesse mês, que é no mês passado, no caso, que foi a polêmica envolvendo a Xbox Milbrau, que eles tinham dado, feito postagens racistas no Twitter e acredito que tenha sido o maior cancelamento da história da internet brasileira, pelo menos nos últimos anos, que os caras conseguiram ser banidos de tudo, resgataram muitos vídeos antigos, com inúmeras declarações e a galera pegou pesado também com vocês, que vocês entrevistaram eles, e muita gente acusou vocês de passando um plano para racista, que vocês estão defendendo eles, protegendo eles, ou algo do tipo, você tretou até com aquele... com o Selby, com o influenciador, com aquele funcionário do Felipe Neto também, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que foi esse caso da Mil Grau, como é que se deu a entrevista e como é que vocês enxergam toda essa galera que ficou puta com vocês, qual foi o feedback final, vocês acham que valeu a pena essa entrevista? Bom, antes dos caras falarem aqui o que eles pensam aí, eu queria agradecer todo mundo aí pelos caras que tentaram cancelar a gente, porque eles conseguiram a gente bater um recorde absurdo de 88 mil pessoas ao vivo, se eles tivessem ficado calados, era o quê? Um quarto disso. Isso, com certeza. O cancelamento, ele só funciona quando o cara tem culpa no cartório. Nós não temos culpa em nada, nós queremos trocar ideia com o cara, a gente pode trocar ideia até com o assassino, mas a gente vai virar um assassino? Não, não é assim que funcionam as coisas no mundo, né? E eu acho que as pessoas tinham medo que a gente fosse trazer o Xbox mil graus e ter um papo igual a gente tem normalmente no Flow. Papo amigável, trocando ideia, dando risada, pra humanizar o cara e, pô, os caras tinham medo que a gente fosse ter essa pegada. Eu entendo que se a gente fosse ter essa pegada, seria um erro mesmo. Mas como é que foi o convite, Monark? O convite, cara, a gente falou pros caras, mano, ó, vocês vão vir aí, mas a gente vai falar tudo o que pensam, a gente acha que vocês são merda em vários sentidos e a gente vai falar pra vocês. Vem aí e a gente vai ser pesado o negócio, vai ser jogo duro. Mas você tem que ter o contexto, Monark. É, então, mas eles toparam, isso é inclusive um elogio a eles, né? Vieram aí, fomos duros com eles, eles saíram na esportiva, então eu elogio eles nesse sentido, eles tiveram um peito pra lidar com uma situação bem difícil, né? Monark? É, isso que vocês estavam falando, né, sobre essa questão da opinião dos convidados, né, o que as pessoas pensam, é um problema que a gente também enfrenta aqui. Tipo, às vezes a gente convida alguém, a pessoa acha que é a nossa opinião. Por exemplo, agora, vocês deram opiniões favoráveis ao aborto. Eu sou liberal, mas eu sou contra o aborto. Então, tipo... Também sou contra. Eu não ficaria surpresa se alguém viesse depois atrás de mim e falasse assim, como assim, você tá defendendo aborto? Mas não, é a opinião do convidado. E o nosso canal, que é muito menor do que o de vocês, obviamente, mas a gente também já tá enfrentando esse tipo de coisa, né? Vocês têm algum conselho pra dar nesse sentido, dessas polêmicas desnecessárias que os outros envolvem a gente? Eu acho que a polêmica, a dica é, sempre vai ter. Sempre vai ter. Se você tá fazendo isso, provavelmente tá incomodando alguém. E normalmente é essa galera que não gosta da liberdade de expressão. Eles gostam de liberdade de expressão até onde é, tipo, concorda comigo. Discordou, tem que cancelar totalmente. E eu acho, no caso do Xbox Mil Graus, que o palco pra racista foi dado muito mais pela galera que tava tentando cancelar, que tava divulgando pra caralho ele. Ele ficou conhecendo... A galera ficou conhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro. Até o dublador do Luke Skywalker, né? Comentou. É, não. O cara foi escurraçado pelo mundo inteiro. Mas a gente que tá dando palco pra eles, eu acho uma hipocrisia. É, é verdade. É, mas eu sinto que se... Aí aquele negócio, você quer cancelar, ignora. Tipo, deixa ali, ó. Sabe? Não fica falando, sabe? Não fica exaltando. Olha lá, ó. Vai lá, entra no vídeo pra dar dislike. Irmão, que porra é essa? Isso é uma ideia burra, além de tudo, porque você tá ainda dando dinheiro pros caras. A gente tem 35 no flow com o Xbox Mil Graus, ao vivo, foram 35 anos de minutos assistidos. Então foi, tipo, muita gente assistindo, muita... A humanidade dedicou 35 anos de uma vida pra acompanhar um episódio do flow, tá ligado? Pois é, acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Não, não tô dizendo que eles não mereceram todo o movimento, sabe? Eu acho que... Eu acho que foi uma punição pela liberdade de expressão, inclusive. Eles tinham a liberdade de falar as merdas deles lá, e aí a galera... Eles tiveram que arcar com a consequência disso. Eles tinham que ter... Ser responsabilizados pelo que falaram. Assim como eu tenho que ser responsabilizado pelo que eu falo, e o Gianni, o Monarca, e vocês, e todo mundo. Mas injusto, não... O que rolou, dizer que aquilo foi injusto, aí eu não concordo. Eu acho que foi... Eu acho que foi certo, tá ligado? Também acho que não foi injusto, não. E eles ficaram batendo nessa tecla... Sim, muitos anos já, né? Eles começaram... Talvez na época que eles começaram quem era tão errado, mas aí eles mantiveram a mesma postura durante muitos anos, e tudo foi se adaptando, e eles não. E aí eles tiveram que, né, arcar com as consequências. Na minha opinião, teria sido injusto se eles fossem presos. Aí eu acho injusto. Aí eu vou lutar por eles, porque eu acho que... É proporcional, né? É. Você não prende um cara por ser racista. A não ser que ele seja cometendo um crime... De bater nos outros. ...enquanto motivado pelo racismo. Aí, ok, você prende esse cara. Mas se o cara é só racista, mas não cometeu um crime, o cara tem direito de ser idiota, mano. Tá ligado? Os seres humanos, a gente nasce num bebezinho careca, sem dente, de merda. Se a gente não põe conteúdo dentro da cabeça daquela criança, ela pode se desenvolver e virar um idiota. E aí a gente vai matar essa criança? Não, mano. O máximo que a gente pode fazer é fazer de tudo pra essa pessoa deixar de ter essa opinião idiota, né? E não é deixando ela, tipo, varrer pra debaixo do tapete e não vai adiantar nada. Basicamente, o que parece que eles querem é pode ser racista, mas não no meu radar. Seja racista aí no seu mundinho aí, tipo, não quero que você deixe de ser racista. Eu quero que você deixe de aparecer sendo racista. Não é... Tipo, eu não concordo com isso, que eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho. Eu acho que se a gente tem um jeito de convencer ou explicar o porquê de ser errado é através do diálogo, não é batendo. Bater não educa, né? A gente... A educação vem com o diálogo mesmo, com a conversa, com a troca de ideias. Bater educa às vezes, sim. Ah, porra, cara. Mas nessa questão do racismo interessante, a questão do... Apanhei da vida várias vezes. Ah, mas aí da vida. Não apanhei, mas já levei um soco na cara. Me educou bastante. Então, cara, não tem nem como... Nessa... Eu não concordo mesmo. Não é só diálogo, não. Isso é papo de progressista, tá ligado? Eu acho, cara. Eu acho que dá pra trocar ideia mesmo com as pessoas. Não, não. Dá pra trocar uma ideia, é claro, mas às vezes as pessoas têm que levar umas porradas também na vida, tá ligado? Não precisa ser físico. Eles levaram o maior socão. É, é isso que eu tô falando. Beleza, beleza. Não físico. O que eu tô dizendo é que, daí, porra, parece que você tá até defendendo a violência aqui, porra, que tem que dar porrada mesmo. É bem assim. Não, não, não. Eu defendo que pessoas que cometam cagadas apanhem. Tanto da vida, tanto metafisicamente, quanto fisicamente, às vezes. Acho que, às vezes, fisicamente, o pessoal precisa apanhar também. Sim. Então, é nessa questão ainda do racismo, né? É interessante a questão também do famoso ódio do bem, né? Porque, por exemplo, eles são contra o racismo, mas quando esse racismo é praticado por alguém da esquerda, aí não. Tipo, o Ciro Gomes quando chamou o Fernando Rodrigo de Capitão do Mato, eles ficam caladinhos. Eles não chamam ninguém de cancelar, eles não chamam, não tentam cancelar ninguém que convida o Ciro Gomes pra dar uma entrevista, por exemplo, né? E é interessante ter um comentário. Ciro Gomes, se quiser, tá aqui, hein? Porta aberta, só vindo. É, tá. E já estamos com o telefone dele? Uau. Vai rolar, hein? Aparentemente. Não sei. No futuro. É interessante também, né? Um comentário que a gente recebeu esses dias foi na semana passada que a gente recebeu um comentário lá no Twitter, que a gente fez uma entrevista com o Joel Pinheiro da Fonseca, o Gustavo Maltachi e o Mário Viana do Instituto Nises e veio alguém nos comentários reclamar não é porque só tem branco nos entrevistados. Eu falei, peraí, você pega uma lista de entrevistados que a gente já entrevistou e já entrevistou o Bruno Cruz, que é negro, a gente já entrevistou o Leonardo Lopes que também é uma pessoa não chega a ser negro, mas é um cara moreno. O detalhe é que eu não sou branca, né, Sampaio? E eu tava lá no banco como entrevistador. O cara literalmente veio me chamar de racista porque no banner só tinha branco, né? Então, tipo, é a banalização dessas acusações por parte deles e eles não banalizam da mesma forma quando o racista tá do lado deles, né? Não, é maneiro que tem uma parada e tem uma parada interessante também que, com todo respeito, mas tem uns caras que, assim, ele se tiver de um lado do espectro político, por assim dizer, ele muda de cor. Por exemplo, tem um cara que se ele for de direita ele é branco, mas se ele for de esquerda ele é preto. Então, assim, ele fala como preto, mas tá todo mundo vendo que ele não é preto, tá ligado? As pessoas chamam o Igor de branco, mas se ele quiser se dar um migué que ele tem uma mensagem, ele pode dar um migué. Mas, então, tem uns caras mais à esquerda que são meus amigos e tal, que falam que, na real, eu sou preto ou se eu tô mais pra preto. Tá ligado? Então, isso é bem complicado, né? Eu nunca, na minha vida, conversando com o Igor, eu falei, puta, a cor dele é meio assim, então, nunca, nunca me passou na minha cabeça. É burrice, não faz sentido. É o que o Paulo Cruz e o Alê Santos estavam falando aquele dia. Essa é a discussão que trava o avanço da luta contra o racismo. Sim. Que se o cara é branco ou se o cara é preto, tá ligado? Se pode falar isso, se pode falar aquilo. Irmão, é outra vibe, isso aqui já era, vamos passar agora, vamos aderir. É com aquele vídeo do Morgan Freeman também, né? O Morgan Freeman tem vídeo muito bom sobre a consciência negra, tipo, como combater o racismo, parando de falar dele, não nesse sentido, né? Mas, obviamente, não é pra parar de falar sobre o racismo, mas não nesse sentido, mas não que querem dividir a sociedade entre brancos e negros, como se fosse uma luta de classes. É, é usado pelos dois lados, né, também, porque tem gente que acha que racismo não existe, e aí pega o vídeo do Morgan Freeman pra dizer, tipo assim, olha só, ele é negro pra querem dizer que racismo não existe. E, então, assim, eu vejo isso muito dos dois lados, né, mas o que vocês estavam falando da esquerda é bem interessante, porque um dia eu tava vendo as publicações no Instagram, e aí uma garota branca de esquerda colocou assim, ah, que negro não pode ser capitalista, é tipo judeu nazista, alguma coisa do tipo, né? E aí eu respondi e falei pra ela, você já ouviu falar de Thomas Sowell, Walter Williams, são dois caras vivos, intelectuais, negros, capitalistas, os mais importantes que a gente tem hoje, né? E ela nem respondeu mais, e tipo, a minha situação é até complicada, porque eu sou mestiça, né, minha mãe é negra, meu pai tem a pele mais clara, mas ele também não é branco, porque a mãe dele é neta de indígena, e ela tem uma cara bem indígena mesmo, e aí eu me declarava como negra na escola. Parece que é indiazinha mesmo. Já ouvi muito falar disso, e aí tipo, às vezes as pessoas me classificam de acordo com os interesses delas, entendeu? Tipo, nesse dia que acusaram a gente de só trazer branco, eu tava lá no banner, e aí eu até comentei sobre isso no Twitter e alguém veio dizer que eu era branca, aí tipo, eu até entendo alguém me dizer que eu sou indígena, uma branca também, então assim, é isso, tipo, quando você é liberal, você é de direita, você não é negro, tem gente que tem essa ideia assim, meio maluca, que na minha opinião é uma ideia muito racista também, né? Cara, exatamente, você tá relatando algo que aconteceu com você, que é total o que eu tô dizendo, sabe? Eu concordo pra caralho com o tio, que já que você, se você fosse de esquerda, aí você podia falar como esquerda, sabe? É tipo um racismo socialmente aceito, né? Hã? É tipo um racismo socialmente aceito, né? É, é um troço que não sei direito como que elas classificarem. Eu acho que as pessoas elas têm um conceito de racismo totalmente errado na cabeça, pra ser sincero, porque elas estão tanto focadas nesse racismo estrutural da coisa, tão focadas na história de opressão dos povos negros, tal, que eles esquecem que o racismo, ele é também um fenômeno psicológico que não tem necessariamente a ver com a sua... Tipo, você pode... O racismo afeta todas as cores, tá ligado? Não afeta só os negros, afeta mais os negros. Tem um histórico onde os negros socialmente, estruturalmente foram mais afetados por causa do racismo? Com certeza. Com certeza. O povo que mais sofreu por causa do racismo disparado. Os judeus também sofreram pra caralho por causa do racismo, tá ligado? E é isso que eu tô falando. O racismo é algo maior do que o racismo contra negros. Eu sei que é difícil falar isso, porque parece que eu tô querendo diminuir a dor dos povos negros que sofreram com o racismo. Mas o racismo, ele é um conceito, ele é uma propriedade do cérebro no sentido que a gente tem um mecanismo onde a gente cria padrões, a gente associa cores com padrões, tá ligado? E aí, isso cria o racismo, mas isso não é algo só da sociedade, isso é algo inerente do homem, tá ligado? A gente não pode tratar como se todo mundo fosse racista porque todo mundo é mal. Todo mundo é racista porque todo mundo, todo o cérebro funciona na padronização e é muito fácil pra uma cabeça ignorante padronizar a cor com o comportamento. É, e quando falam de racismo estrutural até enfraquece um pouco essa questão de ser algo ruim, né? Porque, tipo, a pessoa é... É como se... Pelo menos a ideia que se passa pro mainstream é que a pessoa é racista porque ela nasce num sistema racista. Mas isso tira a responsabilidade da pessoa, né? Porque se a pessoa se o sistema é racista como é que a pessoa vai mudar, né? Se o sistema é racista. Então, tipo, como que você vai dizer que o racismo dela é algo condenável, né? É como se eles fizessem isso pra sempre ter um motivo pra criticar a sociedade. Tipo, ah, eles criticam ah, o povo bradão era racista. Aí você vai lá e explica ele, não, mas é porque o racismo é estrutural. Então, tipo, é sempre um motivo pra achar um alvo, né? Pra achar um inimigo, digamos assim, né? É, eu acho que muitas das pessoas elas não gostam do sistema como ele é hoje e aí elas usam o racismo como desculpa ou como ferramenta de poder pra alterar o sistema. Então, aí ela realmente não tá tão preocupada na causa fundamental do racismo ou não. Ela tá mais preocupada pra usar esse fenômeno como poder político, como ferramenta política. Ainda nessa questão do racismo, né? Sobre o caso da Mil Grau, né? Deu a maior polêmica, acho que foi a maior live de vocês, né? Deu quatro horas de live, né? Foi, acho que foi a maior. A da Xbox Mil Grau, né? E aí fica a dúvida. Primeiramente, a análise que vocês fazem, vocês conversaram com eles, que uma defesa que eles fazem muitas vezes é, olha, a gente não é racista, foi só uma piada. E dizendo que não merece um cancelamento todo que sofreram, etc. Vocês acham que eles mereceram a punição que acabaram sofrendo, né? Que é a punição, não. Cancelamento, que eles não foram punidos, ao menos não ainda. E se vocês acham que eles são racistas, vocês acham que eles são racistas ou não? Eu acho que eles receberam a punição adequada, eu diria. Eu acho, assim, eu não acho que devia, não deviam ser presos por causa disso, porque a sociedade já se encarregou de destruir o que eles tinham e se eles quiserem, vão precisar recomeçar. Se eu acho que... E vocês acham que a gente vai recomeçar com a mesma ideia, eu acredito. mas quanto a eles serem racistas ou não, bom, eu particularmente acredito que eles são mais infantis do que racistas, sabe? Eu acho que o pensamento deles é mais algo que, não sei, parece algo um pouco rebuscado. Não estou querendo chamar os caras de burro nem nada, mas eu estou dizendo que eles não se desenvolveram socialmente a ponto de ter o tato social de ver que, porra, essa piada é uma merda, tá ligado? Então, não é... Eu não estou querendo dizer que está certo nem nada, pelo contrário, mas racista ou infantil, eu voto no infantil. Eu também. Eu sinceramente acho que eles tiveram comportamentos racistas, principalmente o Capim, né? E eu acho que quando você tem um comportamento racista, você se contamina um pouco e você se torna um pouco mais racista do que alguém que não teve um comportamento racista. Então, nesse sentido, eles foram racistas, sim, mas eu não acho que eles são uns racistas, tá ligado? Eu não acho que eles odeiam preto de verdade. Eu não acho que eles têm realmente um preconceito de superioridade branca. Sim, eles foram racistas, eu concordo com você. É, eles tiveram um comportamento racista naquele momento, eles foram racistas e tiveram a punição adequada, na minha opinião. agora deixa os caras aprenderem com o erro deles, deixa eles reconstruírem, deixa eles criarem outro conteúdo e se eles errarem de novo, fala da cabeça. E vocês acham que eles de fato se arrependeram e vão conseguir de alguma forma voltar? Porque eles já tiveram mais dois canais deletados já, vocês acham que eles pediram desculpas ao vivo, vocês acham que essas desculpas foram sinceras ou foi só pela repercussão que aconteceu? E se eles vão conseguir voltar a produzir conteúdo como antes? Olha, eu acho que na verdade nem rolou um pedido de desculpa, né? Foi um... Ele pediu desculpa, ele só não falou essas palavras, eu me desculpo, eu peço desculpa. Você falou, eu vacilei, foi um erro, foi uma merda. Mas eu acho que tem um peso você pedir desculpa pra pessoa, sabe? Eu também acho. Você sabe falar olho no olho, você não é pedir desculpa pra apagar tudo que você fez, é pedir desculpa já que teve uma galera que de fato se fudeu porque muita gente se fudeu na mão dele, pelo menos porra, desculpa. Eu acho que o Capim errou de não ter... Eu acho que ele foi orgulhoso na minha opinião. Eu também acho. Se você perguntou se você acha que eles aprenderam ou não com o erro, eu acho que não, pra ser sincera. Eu acho que eles não aprenderam nada. Porque eles estão nesse pensamento de que o que eles estavam fazendo era lutar por liberdade de expressão. Entendeu? Enquanto eles estiverem nessa parada, eles não entenderam o que é a liberdade de expressão mesmo. Lutar... Ou as consequências da liberdade de expressão. É, você não luta pela liberdade de expressão dando armas pros inimigos que querem tirar a liberdade de expressão. Você não tá lutando, você é um cavalo de Troia, mano. Obrigado? Sim, sim.